Fala pessoal, mais um vídeo no canal aí. Pessoal, hoje é um vídeo um pouco diferente, hoje vai ser um dia de pescaria aqui na roça. Pra quem não sabe, a gente tem uma lagoa aqui no fundo. Tem bastante peixe, mas tem muito tempo que a gente não pesca. Eu então, tem muito tempo que eu não pesco, então acabei pegando meu bolinete ali. A pescaria aqui a gente deixa de espera, pessoal. A gente risca aqui, deixa de espera e depois vai conferir pra ver se tem algum peixe pego. O que eu vou usar pra pescar? Minhoca. Aqui a gente tem bastante minhoca. Vim perto aqui onde fica as bezerras fechadas. E aqui tem bastante minhoca, já peguei inchada aqui. Então eu vou arrancar a minhoca, vou escar aqui e vou deixar de espera. Então fica comigo até o final do vídeo pra saber o que eu peguei. Ali tem pacu, tilápia, piau, carpa, entre outros peixes. Então é isso, pessoal. Vou deixar de espera. Bora pra pescaria. Pessoal, deixei a vara de espera aqui. A pega de pacu. Olha a vara como é que tá. Essa lagoa aqui, pessoal, tem de tudo aqui. Pacu, piau, tilápia, carpa. Pacu bem grande. Aí, pessoal. Olha o tamanho do pacu. Aí, pessoal, fiz a pesagem do pacu aqui. Deu 1,665 kg. Pessoal, o vídeo de hoje é esse. Acabei tendo a sorte de conseguir pegar aí um pacu de quase 1,7 kg. Obrigado a todos que ficaram comigo até aqui. Até o próximo vídeo, pessoal.